Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô trazendo uma maquiagem pra volta às aulas. Muitas meninas estão começando o mês de volta às aulas agora, né? Então, material novo, escola nova ou mesmo escola. Mas a maquiagem, né? Tem que ser a maquiagem. Então, eu vou fazer uma maquiagem simples hoje pra vocês. Não é aquela coisa toda que eu gosto de coisa neutra pro dia. Então, eu vou começar usando o Prime da Impala, que é esse daqui, por todo o meu rosto. Vou passar só um pouco, uma pequena quantidade. Vou usar ele com esse pincel aqui, que é a língua de gato. E vou passar por todo o meu rosto, espalhando esse Prime. Como tá muito quente, então, sempre é bom ter um bom Prime pra segurar a maquiagem o dia inteiro, o dia todo, né? A base que eu vou usar é essa daqui, da Mary Kay. Essa é a 400. Não sei se tá focando aí pra vocês, mas é a 400. Tá? Ela é a dessa embalagem aqui. Então, eu vou passar ela também no doce da minha mão. Uma pequena quantidade, uma pequena generosa quantidade. E vou passar, vou espalhar com esse mesmo pincel. Tá? Vou pegar aqui e vou espalhar por todo o meu rosto. A minha pele tá um pouquinho mais escura, então... Essa base vai ficar ótima. E se ela ficar um pouco escura, depois a própria base se adere à minha pele. Tá? Eu vou espalhar. Então, eu apliquei toda a base no rosto. Tá? E depois eu tô esfumando com esse kabuki aqui. Espalhando bem a base. Tá? Agora, pra esses dias quentes, quem tem a pele oleosa... Eu tô com a minha pele muito oleosa, então eu vou passar um pó. Esse daqui, Estúdio Fix da MAC. Na cor NC37. Eu vou passar só na zona T mesmo do meu rosto. Aqui, a cor dele. Só mesmo pra segurar essa minha base. Porque a gente não quer uma cara rebocada, na verdade. Só uma pele neutra que dê pra usar o dia todo. Agora, eu vou passar esse blush. Espera aí. Esse da Mel RK. Eu tô com minha paletinha linda completa. Eu vou usar esse daqui. Se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Ele é o... Sherry Blossom. É o Sherry Blossom. Esse. Da Mel RK. Ele é lindo. Eu amo esse blush. Na verdade, eu estou amando ele. E ele é perfeito. Dá uma leve batidinha. E ele é mato, então... Pro dia, é ótimo. Resumar bem. Se você ver que tá muito marcado, passo o... O pincel do pó. Aqui. Muito bem. A dermacação ficou... Mais... É... Mais neutra. Vou fazer do mesmo lado. Do outro lado, na verdade. Pronto. Então, esse blush, ele é tão... Eu gosto tanto dele que ele... Não. Que ele é ótimo até pra fazer contorno no rosto. Porque como ele é marronzinho, ele fica perfeito. Eu vou começar agora. Vou pra parte dos olhos. E vou começar... Marcando o meu côncavo com essa sombra, a Cinnabar. Né? A famosa Cinnabar. Vou usar o próprio pincel também da Marquei. Ui. Peguei o... Peguei o... Marcação. E esfumar bem essa sombra, levando pra cima. Pronto. A sombra tá esfumada e onde eu quero. Agora eu vou usar essa paletinha aqui. A minha paleta de 88 cores. Warp. Não sei como é que se chama, mas vai assim mesmo. E vou usar esse tonzinho aqui. De rosa ou champanhe. Isso vai dar pra vocês verem aí se focou. Show. E vou usar... Este pincel. Esse é da Avon. E vou aplicar por toda a minha pálpebra. E com ela mesma já ilumino o cantinho externo do olho. Volto. Deixa eu encontrar onde foi que eu coloquei. Pincel. Então, meninas. Eu já fiz esse olho aqui, tá? Vou passar o delineador da... Da Natura. Na cor preta. E marquei aqui embaixo na linha d'água com essa sombra aqui. A... A expresso. A marronzinha. Show. Ui. Eu tô aumentando. Ui. É essa daqui. A marronzinha. Mais escura. E finalizei com... É... Essa máscara super choque da Avon. Então, vou continuar aqui com vocês, tá? Eu já marquei o côncavo desse outro lado do olho. Passei aquela sombrinha rosê, né? Que ela tem um... Ela é cintilante. E agora eu vou passar o delineador. Espero que me ajude. Que eu sou ruim com essa daqui. Com o delineador em caneta. Vamos lá, né? Eu quero um delineador bem fininho. Que nem esse daqui. Só pra dizer... Pra não ficar aquele olho assim, que nem tá aqui. Mais simples. Então... Eu quero um delineado. Eu não quero um delineado gatinho também. Tá só na raiz dos cílios mesmo. Essa parte demora mesmo. Pronto. Pronto. O delineado vai ficar assim. Bem fininho mesmo. Pra não ficar aquele negócio muito... Né? Muito grosso. E também não ter muita pálpebra pra fazer o delineado muito grosso. Então esse aqui pra mim já tá ótimo. Agora eu vou passar a máscara Super Shock. Né? Pra dar volume nos cílios de cima. Vou passar. E abusem da máscara de cílios. Eu mesmo necessito de muita porque cílios aqui não existem. Muito pouco. Enquanto essa máscara seca, eu vou passar um... Ops. Deixa eu pegar aqui. A sombra Expresso. Essa marronzinha aqui. Nos meus cílios inferiores. Só pra fazer uma marcaçãozinha a mais aqui. Pra não ficar muito... Sem vida aqui embaixo. Sem vida, essa é boa. Eu vou passar o lápis preto também, né? Acho que a sombra, além dela durar mais, ela fica mais suave pro dia. E agora eu vou passar a máscara de cílios na parte inferior. Nos cílios de baixo. Essa parte aqui é mais chata. Ai, que coisa! Vai ficar ruim pra me passar. Vou mostrar pra vocês. Pronto. Agora vamos mais máscara aqui. E aqui desse outro lado. Bom, meninas. Eu vou iluminar agora só o arco da sobrancelha mesmo. Eu vou usar essa sombrinha aqui, iluminadora, própria pra sobrancelha do kit da... De sobrancelhas da Vult. Tá? Só dar só uma... Uma singela iluminada aqui. Assim. E assim. E assim. Minha sobrancelha já tá feita. Se eu fosse fazer aqui, ia ficar muito longo esse vídeo e não é o que a gente quer, né? Então, eu vou dar duas opções de batom pra essa maquiagem. Esse daqui. Esse é o... O DeWalt da MAC. Eu não sei se vai focar. Porque minha câmera ultimamente não tá focando nada. É esse. A cor dele é assim, mais rosé. E esse daqui, da Mary Kay. Que ele abre assim. Também ele é mais rosinha. Esse é o... É... Eu fiz de blush. Rosé discreto. Eu não sei se focou, gente. Me perdoe. Não, eu vou passar isso aqui mesmo. Meus lábios já tão hidratados. E pronto. A maquiagem pra volta às aulas. Minha inspiração é essa. Espero muito que vocês gostem. Os olhos ficou bem neutro, mas ao mesmo tempo destacado. E lindo. E eu amei essa maquiagem. Amei fazer esse tutorial de maquiagem hoje aqui com vocês. Espero de coração que vocês gostem. Se gostou, gostou, dá um like aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.